É do jeito que Deus quer Só é boa quando ela é bem vivida Enquanto envolvem com a vida Do violeiro furagão Tô no braço da viola Fazendo um pagode bão Envolvente em minha vida São os fracos criadores Invejam tudo o que faço Entre eles causam rumores Não se vê um grande talento Envolver em coisa feia Só os fracos incompetentes Que intrometem em vida alheia Enquanto envolvem com a vida Do violeiro furagão Tô no braço da viola Fazendo um pagode bão Fizeram tanta macumba Querendo me derrotar Cantando eu virei manchete Sem a mídia me forçar Eu agradeço meus fãs Por eles me consagrar Pra mim descer desse trono Só quando Deus me tirar Enquanto envolvem com a vida Do violeiro furagão Tô no braço da viola Tô no braço da viola Fazendo um pagode bão Todo pé frio é assim E não tem como mudar A grande revolta dele Sucesso não alcança Nada aí morre na braia Sem história pra contar O troféu Troféu pra invejoso Ainda tem que fabricar Enquanto envolvem com a vida Do violeiro furagão Tô no braço da viola Fazendo um pagode bão Quem já cantou com o rei Pra majestade está o laço Já vi-se muitas barreiras Com a viola nos braços Do espinho faço o tapete E piso nele descalço Cada pedra que me atira É mais um castelo que faço Enquanto envolvem com a vida Do violeiro furagão Tô no braço da viola Fazendo um pagode bão Tchau Entra Tchau Entra Tchau Obrigado.